Após o recesso regimental, a Assembleia Legislativa reinicia seus trabalhos hoje. Sobre o assunto eu converso com o deputado Otelino Neto, vice-presidente da Assembleia. Deputado, bom dia. Bom dia, Dabé. Deputado, a volta aos trabalhos neste segundo semestre, num momento conturbado, digamos assim, da política nacional. Estamos aí numa situação de impasse constante, que afeta, claro, diretamente a economia, mas no meio político já há essa preocupação. O país está praticamente parado, deputado. É, um momento que já se estende por algum tempo, muita sensibilidade na política nacional, impactando na economia e na vida das pessoas. Hoje o Brasil chegou aos números de 13 milhões de desempregados, que é fruto dessa crise econômica que foi agravada pela crise política. Amanhã, possivelmente, a Câmara dos Deputados vai avaliar o recebimento ou não da denúncia contra o presidente da República, o que é um momento também muito importante para o país, porque nesse cenário de incerteza, dificilmente a economia consegue reagir. Dificilmente um empresário inicia um novo negócio, um investidor vem para o Brasil nesse ambiente permanente de incerteza em que nós estamos vivendo. Os números no primeiro semestre, eles mostram dessa legislatura. Há 192 proposições, incluindo projetos de leis, emendas constitucionais, resoluções legislativas, as comissões técnicas permanentes e temporárias da Casa atuando também firmemente. A Constituição de Constituição e Justiça, por exemplo, ocorreram 19 reuniões. Qual é o balanço que o senhor faz do ano legislativo até agora? Eu acho que a Assembleia produziu bastante. Nós tivemos discussões as mais diversas, foram apreciados projetos de lei de autoria do Poder Executivo, de autoria dos próprios deputados. Todos os projetos de lei que chegaram à Assembleia Legislativa tiveram a tramitação célere, sem tirar, contudo, a discussão dos projetos. Mesmo aqueles projetos que foram votados em regime de urgência, dada a natureza, dado o conteúdo do projeto, houve momentos de discussão no plenário. Então, a Assembleia cumpriu bem o seu papel de legislar, de fiscalizar e também um ambiente de debate político plural. Assim, eu resumo esse primeiro semestre da Assembleia Legislativa do Maranhão. Como manter a autonomia da Assembleia e, ao mesmo tempo, votar projetos de interesse do Maranhão? É possível fazer isso? A oposição, às vezes, faz determinadas críticas em relação a esse processo, a esse equilíbrio necessário que, inclusive, determina a Constituição. A Assembleia é uma casa plural. A grande maioria é governista, mas a oposição tem sempre seus espaços para discussão, para suas intervenções respeitadas. Eu acho que esse debate político interno é, inclusive, bom para a sociedade. Agora, os projetos que têm sido encaminhados para lá e têm sido aprovados, é porque nós, por ampla maioria, inclusive, é preciso ressaltar que vários dos projetos que foram encaminhados para a Assembleia foram aprovados por unanimidade. Então, muitas vezes, esses projetos são aprovados, é porque a Assembleia entende que eles são bons para o Maranhão. Eu costumo dizer e enfatizo que a Assembleia Legislativa do Maranhão, por ampla maioria, compreende esse novo momento que vive o Maranhão e tem dado efetivamente a sua colaboração. Nas audiências públicas, alguns dos assuntos debatidos foram, por exemplo, o combate à criminalidade, o fechamento das guzeiras lá em Açailândia, entre outros assuntos. E a Assembleia discutiu também, a gente percebeu, temas nacionais. As reformas, por exemplo, a interpretação no Congresso Nacional, o senhor entende que esses aspectos são importantes para o Parlamento? Ou seja, é preciso ter um olhar local, mas a percepção mais ampla na política? Sim, sem dúvida. É importante que a Assembleia discuta aquilo que interessa para a sociedade. Desde temas locais, como você citou o exemplo das guzerias, que estão já há alguns anos enfrentando sérias dificuldades, há temas como a reforma política, recentemente teve uma discussão na Assembleia também com relação à redução das zonas eleitorais em diversos municípios, mas inclusive eu, pessoalmente, fui à Brasília, acompanhado do deputado estadual Glaubert Coutrin e de vários deputados federais, além do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão e do presidente da Associação do Ministério Público, para uma reunião com o ministro e o presidente do TSE, Gilmar Mendes, a fim de reverter essa situação que vai gerar incômodo ao usuário do sistema da justiça eleitoral. Enfim, a Assembleia, quando ela traz esses temas para a discussão, ela faz com que a sociedade perceba essa diversidade que existe e valoriza muito mais o trabalho dos deputados estaduais. A atualização cartográfica também foi um tema extremamente debatido no primeiro semestre, é importante. O que o senhor sinaliza daqui para o final do ano, como temas que devem realmente ser o principal destaque aí nessas atividades da Assembleia nesse segundo semestre? Eu acho que um tema nacional que afeta bem o Estado e que certamente vai ser discutido na Assembleia é o que ainda for ocorrer da reforma política. Esse é um assunto que impacta diretamente nos Estados, nas eleições dos deputados estaduais, na nova composição da bancada. Então, é um tema que deve ser fruto de amplas discussões aqui. Fora que, com a proximidade cada vez maior das eleições de 2018, o embate político tende a ser mais acalorado. O que é bom? Claro, mantendo-se sempre um nível de respeito, respeitando, compreendendo as diferenças políticas, mas acredito que o clima das eleições que se aproximam, que vai ser daqui a pouco mais de um ano, vai fazer com que a política efetivamente seja mais discutida na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado, pela entrevista aqui na Difusora, aqui no Bom Dia. Muito obrigado também. Obrigado.